Olá pessoal, bom dia a todos. S. Rocha Cutelaria, Paulo Rocha. Antes, tem aqui uma encomenda que eu quero apresentar para vocês, mas antes eu quero agradecer os inscritos no canal, o pessoal que está acompanhando o trabalho aí, muito obrigado, tá? De coração, agradeço. E gostaria que esses que não forem inscritos se inscreverem no canal S. Rocha Cutelaria, aqui no YouTube, né? E acompanharem as nossas páginas também pelo Facebook, Paulo Rocha Bauru, e Instagram, Paulo Rocha Facas Custom, ok? Vou estar apresentando para vocês um pedido que um cliente e agora meu amigo aqui da cidade me fez, o Rodolfo, e ele pediu para que eu fizesse para ele um conjunto de churrasco e eu vou estar apresentando para vocês. Ficou diferente e muito bacana, gostei muito do resultado, e eu vou estar apresentando para vocês. Olha que bacana isso aqui. É uma bainha diferente, que ele vai usar aí para fazer o churrasco dele, né? E aqui está condicionado as peças que eu fiz para ele. Muito bacana essa bainha. Estou apresentando para vocês aí. Olha que legal, faz o desamarro aqui, ó. Olha como fica bacana isso. Olha que legal. É um couro bem molinho, notebook. E aqui as peças, ó. Olha que legal. Muito bacana. Muito legal. Isso daqui é a faca. Vou estar apresentando esse parado depois para vocês. Aqui a faca auxiliar. Muito top. top. Aqui um garfo. Olha que bacana. Muito top. E esse daqui é a chayra. Conjunto que ficou muito bacana. Essa madeira IP. Olha que bacana que ficou. Aqui é uma guarda inox. A chayra tem 20 centímetros. Estreada. Muito bacana. O garfo é um garfo inox. Aqui eu coloquei minha marca. Muito legal. Essa madeira é muito linda. Além da eficiência, né? A madeira é excelente. Para cabo, o IP é top demais. Vamos bem abaulado. Bem bacana. Muito legal. E vamos às facas. Essa daqui é uma faca. Uma faca auxiliar para churrasco, para fazer a limpeza da peça, né? Da carne. Foi feito no aço 1095. É uma lima. Acho que dá para ver aqui, ó. Uma lima. O tamanho dela de lâmina. Tá dando 16 centímetros e meio o comprimento. Aqui, madeira também. É igual as outras peças. IP. Muito linda. Uma faquinha que corta demais. Muito gostosa na mão. Vou apresentar o fio aqui para vocês. Que vale a pena. Olha como corta. Olha isso. Corta demais. Muito top. E aqui vou estar apresentando para vocês a faca principal. Olha que faca linda. Muito top. Esse aço aqui é o 5200. Ela tem 24 centímetros de comprimento. Tem o falso fio aqui na frente, ó. Dos dois lados. Tem um finger grip aqui para não escorregar o dedo. O choy aqui abaulado. A guarda inox. E a madeira sem comentários, né? Esse IP maravilhoso. E o cabo, um pistol grip um pouquinho mais alongado. Com aqui o divisor central. Uma pega muito gostosa. Fica ajustada na mão a faca. Muito gostosa, né? Para você trabalhar e fazer churrasco. E esse aço sem comentários. Corta demais. Olha como corta. Olha isso. Olha isso. Maravilhosa peça. Rodolfo, está pronto o seu conjunto, meu amigo. Espero que você goste. Use bastante. Agradeço por confiar no trabalho da gente. E vocês que estão assistindo, dá uma força para o canal. Se inscreva no canal, S. Rocha Cotelaria. Acione o sininho para estar recebendo os novos vídeos. Recebendo as notificações para estar recebendo todos os vídeos aí. Ok? Deixe um like, um comentário. Compartilhe com os amigos aí. A gente agradece. E qualquer encomenda, qualquer pedido, está aqui no WhatsApp. A gente está pronto para atender. Vai ser de coração. Beleza? Grande abraço a todos. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.